Alô pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast DNA, uma conversa com alunos e alunas do DNA da improvisação que chegaram a ter resultado com o método e chegaram a improvisar sem pensar em escalas. Meu nome é Thiago e esse episódio de hoje ele é especial porque ele faz parte da série de aquecimento para a semana O Mapa da Improvisação na Guitarra, que é um evento que vai começar na segunda-feira que vem e nesse evento eu vou te mostrar o método DNA da improvisação, vou te mostrar um passo a passo, um caminho para você chegar a improvisar sem pensar em escalas na guitarra. Mesmo que você já tenha tentado antes e não tenha conseguido, que hoje você fique fazendo cálculos para improvisar, nesse evento eu vou te mostrar o que você tem que fazer, qual é o passo a passo para você chegar nesse caminho, nesse lugar de improvisar sem pensar em escalas. E hoje a conversa é com o Rodrigo Rodrigues, que é um aluno do DNA da improvisação e ele vai contar a trajetória dele no método. Segue aí. Alô, Rodrigo. Boa noite, Thiago. Tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que estão as coisas? Estão bem, graças a Deus. E aí? Que bom. Tudo certo? Então, vamos lá, vamos conversar, vamos começar aqui. Para começo de conversa, assim, sempre tem pessoas novas entrando no canal, seja no YouTube, seja no Facebook, seja no Instagram. Então, eu quero começar perguntando, pedir para você dizer o seu nome e de que cidade você está falando. Meu nome é Rodrigo e eu falo de São Vicente da Baixada Santista aqui em São Paulo. Show de bola. E, Rodrigo, você, só para a gente validar esse podcast, que é um podcast focado nos alunos do DNA da improvisação, eu preciso te fazer uma pergunta. Rodrigo, você, com as técnicas do DNA da improvisação, hoje, você consegue improvisar sem pensar em escalas? Com certeza. Para falar a verdade, eu não lembro nem quando foi a última vez que eu usei uma escala de verdade. Eu tenho dois para três meses que eu não vejo escala. Show de bola. Então, vamos lá. Me diz aí, Rodrigo, como é que você me conheceu? Travou, não consegui entender, cara. Me diz aí, como é que você me conheceu? Você lembra qual foi o vídeo? Acho que você falou uma vez, mas eu não lembro. Cara, foi aqui. Agora eu não lembro se foi no Instagram ou se foi no YouTube. Mas foi bem por acaso, assim, eu estava assistindo, acho que foi no Instagram. Eu estava assistindo e vi um vídeo, você passando a primeira matriz. Aí eu me interessei por aquele vídeo e comecei a procurar outras coisas, aí descobri que você fazia live e comecei a assistir todas as lives. Foi ali. Foi assim. Mas foi bem por acaso, não? De repente eu vi seu vídeo lá. Então, você achou pelo YouTube, assim, por acaso. É, isso. Foi no YouTube, na verdade. Foi no YouTube, é. E na época, inclusive, que você... Eu lembro que na época que você entrou, que você começou a assistir as lives, eu ainda fazia as lives no Instagram. Eu nem fazia. Hoje eu faço as lives no YouTube, fazia no Instagram aqui e tal. E aí depois fui para o YouTube, porque aqui fica invertido, né? Não é o ideal para a gente fazer esse tipo. Mas em suma, a gente se conheceu ali naquele... E você participou... Você lembra qual foi o evento que você participou? Nem entendi. Você lembra qual foi o evento que você participou? Porque agora eu vou fazer a jornada da improvisação na guitarra. Mas acho que você... Se eu não me engano, você participou... O mapa da guitarra. O mapa da guitarra. O mapa da guitarra. O workshop é o mapa da guitarra. É verdade. E... Se eu te perguntar, você... Na verdade, o seu caso foi um pouco diferente. Porque você assistiu as lives, você entrou em contato comigo pelo direct. E aí você praticamente... Eu lembro que praticamente naquele dia mesmo, você decidiu que você já estava no DNA da improvisação. Não foi um negócio assim? Você falou, ah, beleza. Então, quando é que começa essa parada? É, eu assisti a tua primeira live e já te chamei em seguida e já falei que já quero ser aluno. É verdade. Mas você falou que tinha que esperar abrir as vagas, que a vaga era fechada. Aham. É porque eu faço... Fechada de vaga, né? É, é porque eu faço por turmas. Então, o DNA da improvisação, por exemplo, hoje, não pode. Se a pessoa quiser entrar hoje, não tem como. Ela vai precisar esperar abrir a próxima turma do DNA da improvisação. E você lembra se tinha alguma coisa assim que te impedia, que te parava de entrar no curso? Teve alguma coisa que passou pela sua cabeça ou você já decidiu, tipo, na hora? Não, é essa parada e vai dar certo? Cara, engraçado que de todas as pessoas que eu conheci tocando, lecionando música, você foi a primeira pessoa que eu vi e acho que na mesma noite eu falei pra minha mulher, eu quero fazer ela com esse cara. Foi, tipo, imediato. Eu assisti ao primeiro vídeo no YouTube, depois eu pesquisei alguns pra saber sobre mais coisas que você ensinava e falei, meu, é isso aí. É isso aí que eu quero correr atrás. Foi bem direto, assim, eu não tive dúvidas. Não gerou dúvida. Até porque quando eu te chamei, eu já tinha aprendido as primeiras matrizes e eu já senti diferença, né? Antes de assistir a primeira live, só com aquilo ali eu já comecei a sentir diferença. E é legal porque eu falo sempre isso nas lives, assim, falo pras pessoas que estão assistindo, que ainda não são alunos, eu falo, gente, pega isso aqui e aplica. Porque é legal você assistir as lives e tal, mas a música é um pouco diferente. Vou dizer, é muito diferente de outras áreas mais teóricas, vamos dizer assim, né? Coisas que, de repente, você assiste e, sei lá, se eu pegar o celular aqui ou o computador e assistir uma aula de outro assunto, basta eu estar aqui entendendo o que o cara está falando que eu já estou meio que aprendendo. Mas a guitarra, a música, não é assim, né? Você precisa fazer. Você precisa estar com o instrumento. Eu até falo com as pessoas nas lives, faz, assiste a live com o instrumento para você aplicar esse negócio. Porque quando você começa a aplicar a matriz, você sente... Aí é interessante porque você sente o negócio acontecer. Entende? Você só ouvia uma coisa, você fala, tipo, ah, legal, gostei da ideia. Mas quando você aplica, muda muita coisa porque você começa a enxergar um negócio diferente. Você começa a olhar para a guitarra de uma maneira diferente, né? Teve uma vez que eu vi um cara que é jogador profissional de xadrez e ele falou, a maneira como eu olho para o xadrez, para o tabuleiro, é diferente. As coisas se projetam de uma maneira diferente. Então, o que às vezes uma pessoa que não tem experiência está olhando, ah, tabuleiro e tal, ele não. Ele está vendo jogadas, né? Ele está vendo estratégias. Ele vê aquilo de uma maneira diferente. E o cara jogou, fez uma jogada, ele já repensou tudo ali, né? Ele estava meio que pensando, ah, se fizer isso eu vou para ali, se fizer isso eu vou para... Aí o cara faz aquilo, reconfigura tudo na hora. Então, ele já tem esse negócio na cabeça dele e a matriz acho que faz isso com a gente, né? A gente começa a olhar para o instrumento de uma maneira diferente, mas eu sinto que o cara tem que tocar. Não, com certeza. Senão, meio que não acontece, né? É muito interessante. E você... Por que que você decidiu confiar em mim e confiar no método, né? Principalmente, né? E encarar essa jornada do DNA da improvisação? Cara, eu acho que o primeiro ponto, assim... É claro que depois eu vi... Eu acho que se eu não me engano, na live que eu assisti você falou de pessoas que tiveram resultados. E aí eu fui atrás de vídeos dessas pessoas, né? Que você falou, atrás de vídeos seus do YouTube e no Instagram também, com entrevista com essas pessoas. Eu fui assistir isso. Isso foi muito importante, mas eu acho que o que me fez confiar, assim, foi eu sentir em mim a diferença. Entendeu? E mesmo que com coisas, tipo... Não vou dizer nem coisas simples, mas eu digo que com informações... Poucas informações e bastante resultado, entendeu? Do que pegar muita informação e não conseguir fazer nada. Tipo, aquilo ali que você ensinava, aquilo ali que você ensinou nos primeiros vídeos que eu assisti, foi interessante porque você passava a matriz, né? A matriz 1, o mapa dela e eu já saía dali com um monte de frase. Porque você tocava a matriz, você mapeava a matriz e ainda você reportava ideias. Entendeu? E eu falei, meu, é diferente porque tem um método, tem uma coisa que tá me fazendo parar de olhar a escala, eu tô começando a enxergar o acorde, todas as tensões boas dele, eu tô começando a enxergar isso, eu já tô saindo com um monte de frase na mão. É só eu ficar tocando, repetindo, tocar e repetir e aí uma hora aquilo ali vai fluir. E eu já tava sentindo isso. E com esse conteúdo de graça do YouTube e do Instagram, na época você fazia, na verdade, no Instagram a live, eu já sentia esse resultado e falei, meu, se com conteúdo de graça, se com conteúdo livre tem esse poder, o que o método não pode fazer? Ah, eu já tava decidido, né? Desde que eu falei a primeira vez com você e conforme foi passando, porque se eu não me não levou quase um mês pra abrir as próximas vagas e eu fiquei um mês assistindo intensamente todas as lives. E quando eu entrei no DNA eu já tava até diferente, eu já tava até tocando diferente. Quando eu entrei no curso eu já tava muito diferente, já tava com outra cabeça, entendeu? Então o método, o método das matrizes tem um poder muito grande e eu enxergar isso e em mim foi o que me fez dar um voto de confiança. Saquei. Muito legal. Você pode falar um pouco dos resultados que você tem tido depois do método? Como é que era antes e como é que é agora? Os resultados que eu tive. É, você já sabia. Quando você entrou você já sabia a parte teórica e tal. Mas como é que acontecia e depois do método, o que que tá acontecendo agora? Assim, os resultados práticos de improvisação. O que que você sente? Ó, resultado prático. Para comparar com o que eu fazia, antes eu só tocava a escala, né? E eu nem conseguia conectar um... Nem que fosse, tipo, dois acordes maiores de tonalidade diferente. Eu tinha muita dificuldade pra fazer essas conexões. Você não conectava. Não conseguia conectar as ideias. Conectava assim, eu descia ou subia a escala e aí eu descia e subia a escala do outro acorde. Não tinha uma fluidez, não parecia natural, né? Não tinha uma sonoridade de fluência. A primeira coisa que mudou foi a confiança de apoio nas notas corretas. Porque a matriz, ela te dá um mapeamento de como tocar tudo, né? Sem você passar pela nota evitada. A nota evitada, tipo, se eu falar, um acorde maior, a quarta. Nota evitada. Segundo que o outro ponto foi que eu parei de tocar, tipo... Às vezes, soava muito, tipo, três notas por corda sempre. Ou duas notas por corda. Eu comecei a, tipo, conseguir misturar arpejos e escala junto. Subir, descer, fazer movimentos, tipo, giros melódicos. Sem ficar, tipo, parecendo, dó, ré, mi, fá, sol, la, si. Si, la, sol, fa, mi, redós. Coisas escalares, né? Um movimento mais... Tinha saltos de intervalo. Outro resultado foi que frases que eu ouvia de outros músicos, às vezes eu já sacava o que estava acontecendo. Porque a matriz é uma coisa que está na mão de todo mundo. Então, como estava na minha mão, às vezes eu ouvia a matriz que eu já conheci e falava, opa, isso aqui eu não vou nem precisar tirar. Eu já sei onde é que ele ficou. Eu já sei exatamente onde ele está fazendo. Eu sei a tonalidade, então eu sei onde ele está fazendo. Inclusive, o solo do Wes, eu acho que eu tirei com um dia e meio. Solo do Wes, Montgomery. Vamos deixar aqui. O Days of Wine and Roses. Deixar claro aqui para as pessoas. O solo do Wes, Montgomery, no Days of Wine and Roses. Inclusive, a parte do chord melody também foi, né? É, a parte do chord melody eu também tirei todo. Tinha umas notas erradas que a gente corrigiu, mas como tem muita matriz, às vezes eu ouvia alguma coisa que ele estava fazendo, eu só precisava corrigir uma nota ou outra, porque eu já sabia qual era o giro melódico. Já sabia. Por conta das matrizes. Então, ele me ajudou a tirar... As matrizes me ajudaram a tirar solos e outras frases também. Então, ó, uma coisa que eu falo, e aí você pode, agora você que passou por essa experiência, você pode confirmar. Quando você estuda as matrizes, na verdade, vamos falar de DNA da improvisação, porque DNA não é só matriz, né? DNA é matriz, DNA é internalizar a harmonia, DNA são os mapas, e principalmente DNA são os estudos. Os estudos são exclusivos para os alunos e tal. Em suma. Quando você aplica o DNA, isso é meu ponto de vista, eu acho que o cara começa a ter mais facilidade para tirar solo, porque as ideias dos solos estão ali. Então, meio que você já começa a entender, você não tem que tirar, como se você fosse transcrever um cara falando um troço em outra língua, e aí você tem que entender, tipo, sílaba por sílaba, que seria nota a nota, você já entende ideias inteiras. Então, você fala, cara, isso aí eu já sei mais ou menos como é. Ele mudou um pouquinho, eu só preciso ali entender qual foi a mudança que ele fez, mas eu já sei que ele está partindo de uma terça do acorde maior, que isso aqui vem da nona aumentada. Você já começa a entender onde que o cara está. Você percebe isso também? Com certeza. Com certeza. E uma coisa que é até engraçado, é que algumas frases, principalmente no solo do S, eu precisava só achar a nota de apoio, onde ele apoiou. Porque o giro melódico que ele fez em volta, para chegar naquela nota, é uma coisa muito óbvia. Muito. Você ouve outras pessoas que também fazem aquilo. É a matriz. Tipo, um giro cromático que ele faz. Eu não precisei tirar nota por nota do giro cromático, eu só precisei achar nota de apoio. O giro cromático já estava... O que ele estava pensando. Está meio que entrando na cabeça do cara, né? É, eu já sabia o que ele tinha pensado para chegar ali. A não ser, tipo, uma apogiatura que ele fez para dar um... Ele precisava de um tempo a mais para colocar uma nota. Correções de tempo, né? De rítmica. Sim. Eu gosto muito de fazer analogias, né? Porque a ficha cai, acho que, mais facilmente. Então, por exemplo, eu gosto de comparar... Eu e muitas pessoas, muitos professores de improvisação vão comparar com a improvisação com uma língua falada, né? Por exemplo, igual a gente está fazendo aqui agora, a gente não combinou nada. A gente só marcou para... A gente só sabia sobre o assunto que a gente ia conversar, que era sobre o DNA, sobre a sua experiência no DNA, mas a gente não definiu as palavras. Isso é improvisar. A gente está improvisando exatamente agora. Então, por exemplo, quando eu falo... Por incrível que... Eu acredito que todo mundo consegue deduzir o que eu vou dizer agora, né? Por incrível que... Pareça. É por quê? Porque é uma estrutura da língua que a gente fala. Que é normal e que se você entende a língua, se você compreende mesmo, se você fala de uma forma natural, fluente, você... Só do cara falar, por incrível, o seu cérebro já deduziu o que vem na frente. Por quê? Porque você consegue entrar na minha cabeça, porque você também fala essa língua. E quando você entende essas maneiras de conectar, né? Essas combinações de como você anda dentro de uma escala, de como você combina escala com nota cromática, como que você combina arpejo com escala e nota cromática, que são as matrizes, né? As matrizes têm o resultado final de alguém que conseguiu chegar num nível de improvisação muito alto. Quando você aprende isso e também se apropria disso pra você, pro seu jeito de tocar, meio que quando o cara vai fazer uma coisa, você já sabe o final da história. E é igual mais ou menos isso que eu falei. Por incrível que você já sabe, né? Então você já vai... Você não precisa pegar palavra por palavra. Você já entende o raciocínio, né? E com a matriz é a mesma coisa. E uma outra coisa também, que eu queria falar... Deixa eu só desligar o WhatsApp, porque senão ele apita aqui e eu me desconcentro. Uma outra coisa que eu queria falar com você é o seguinte. Você tá no DNA, você tá aplicando o método e um dos fundamentos do DNA é internalizar a harmonia. Que a gente vai chamar de percepção, né? É como as pessoas conhecem, percepção musical. E é isso, né? A maneira como eu abordo é um pouco diferente, porque eu vou mesmo na questão da... Eu abordo questões como a série harmônica, né? Questões específicas que eu acredito, por experiência própria, que tem um resultado muito grande, baseado num princípio que é a mente consciente, mente subconsciente. À medida em que você absorve uma coisa, tudo que você aprendeu de forma profunda mesmo, tipo andar de bicicleta, que não é igual a prova que você fez na escola, que você já não lembra mais nada, quando você aprende e guarda essa informação num lugar especial do seu cérebro, ela não sai mais. Então, se você ficar cinco anos... Tem até essas coisas que as pessoas falam muito, né? Tipo, se você ficar cinco anos sem andar de bicicleta, com uma bicicleta, você anda. Então, é isso. É armazenar essas informações nesse ambiente do cérebro, que é a mente subconsciente, que processa informações numa velocidade brutalmente maior e, por conta disso, ela te entrega, ela joga na tua frente o resultado. E, quando você faz isso com fraseado e com a harmonia, internaliza mesmo a harmonia, você começa a ter uma intimidade com a harmonia de uma outra maneira, porque uma nota tem um outro significado. Ela tem cor, né? Ela tem função. E aí, eu lembro de uma situação que aconteceu comigo, que foi o seguinte. Estava tirando uma frase, que agora eu não lembro direito quem é, eu acredito... Era de saxofonista. Eu acredito que era do Charlie Parker. Mas, agora, sinceramente, eu não lembro. Mas era de um saxofonista bem... das antigas. E eu lembro que o cara fez uma frase, bebop, né? Então, ele fez aquela frase cheia de cromática e meter... A última nota... Era uma terça de um acorde maior. E a nota gritou pra mim na hora, assim... Cara, isso aqui é uma terça. Eu sou uma terça de um acorde maior. E, quando eu ouvi aquilo, falei... Cara, peraí, deixa eu achar... Aí, eu achei sol. A nota é sol. Bom, então, o acorde me deu alto. Então, como eu ouvi que aquilo era uma progressão 1, 2, 5... Então, peraí. Então, será que é Fá menor, Si bemol? Meio que as coisas vão se traduzindo pra você. Exatamente. Isso acontece... E aí, você falou daquele negócio do... Do All The Things You Are, que você saiu tocando. Inclusive, eu achei interessante que você gravou tocando sem acompanhamento. Isso estava acontecendo com você? Meio que o som estava te guiando... Contando qual era o acorde? É, isso é uma das coisas mais malucas que aconteceu, assim, no meu primeiro mês, né? Porque quem conhece a música sabe que não é uma música fácil, assim, né? Não é uma música tranquila, cheia de modulação, etc e tal. E... Eu ouvi essa música, eu fiquei com... Eu estava ouvindo essa música na hora do almoço, no meu serviço, e eu cheguei com muita vontade de tocar ela. E aí, eu comecei a tocar em cima, né? Tipo, não tocar os acordes, mas tentar dissecar a música na melodia. E, cara, eu gravei e te mandei. Ficou muito... Cada nota que eu tocava dizia exatamente por qual progressão harmônica que eu estava passando. Uma coisa que não... Tipo, não acontecia comigo, era conseguir improvisar e deixar explícita a harmonia, assim, sabe? No improviso. Eu não estava arpejando os acordes, tipo... Porque aí fica muito óbvio, né? Fica só arpejo pra baixo, arpejo pra cima. Mas eu estava tocando e todas as notas que... Da forma que eu orquestrei, vou falar assim, da forma que eu orquestrei, Falavam a progressão, né? Diziam a progressão. E, meu, foi muito da hora, cara. Quando eu toquei esse negócio que eu gravei, que depois eu ouvi, estava com um monte de falha, mas pra mim foi mó da hora. Porque ficou... Além de ter ficado legal, ficou bonito. Eu falei, caraca, consegui. Consegui dizer harmonia sem tocar... É. Consegui dizer harmonia sem tocar os acordes. Foi muito louco, cara. Isso é uma vitória. Eu lembro... Isso aí aconteceu comigo. Isso aí que você está falando aconteceu comigo em uma música chamada... Alone Together. Deixa eu ver se é isso mesmo. É. É no Alone Together. Agora, saca uma coisa. Você que está agora... A gente tem um negócio aqui... Eu vi um cara falando um negócio muito interessante que é assim. Por exemplo, você pega um copo... Um neurocientista falando... Eu pego um copo aqui... Sei lá. Eu pego... Sei lá. Eu vou pegar essa palheta aqui... E eu te mostro. Eu consigo compartilhar a minha experiência de ver a palheta com você. E aí você também e tal. Isso aqui é branco e tal. Tem essa coisinha aqui que tem uma tartaruguinha. Só que, por exemplo, se eu te disser... Cara, a primeira vez que eu toquei numa palheta dessa... Eu estava num lugar... No Japão... Não sei o que... Aí não tem como. Você não consegue acessar essa informação. Porque é uma experiência minha. Sua. Você... Entende? E quando a gente faz esse trabalho de internalizar... A gente consegue compartilhar a mesma experiência. E é interessante que... Vê se você consegue sacar... Por exemplo, agora eu estou fazendo... A música. Eu não sei se você conhece essa música que é... Alone Together. Julian Lange toca muito. Na minha cabeça, só de cantar a melodia... Eu vou ouvindo os acordes, cara. Tá ouvindo tudo. Acontece isso com você já? Com certeza. É muito legal, cara. É muito legal isso. Porque... E aí você começa, sei lá... Meio que improvisar... Você fala assim, cara... Acho que eu consigo improvisar cantando. Pera aí. Exatamente. Foi... É muito interessante. Então, o meu caso foi mais ou menos isso. Eu, ouvindo a música e cantando... Eu falei... Eu acho que eu consigo fazer... Nem que sejam coisas básicas... Mas eu acho que eu consigo tocar essa música em casa. E quando eu cheguei, foi... Dito e feito. Eu sentei, toquei. Um monte de nota na trave, assim... Mais pela mecânica, né? Pela... Pela parte mecânica do tocar... Mas pela parte melódica, assim... Harmônica... Tudo estava acontecendo aqui... E passando para a mão, tipo... De imediato, assim... Sabe? É... Um modo legal, cara. Uma das coisas que as pessoas... Tem muita dificuldade... E que provavelmente você também... Tinha essa dificuldade... Eu já tive muito essa dificuldade... É de... Que eu acho que você já falou aqui... Hoje, inclusive... Que era... É conectar... As... As ideias... Passar de um acorde para o outro... De maneira que você continue falando aquilo... Né? Continua... Sem interromper... Porque às vezes você está com uma ideia rítmica muito legal... Tipo... Você faz um negócio... Você queria continuar o negócio... Só que aí quando entra o outro acorde... Você não sabe como resolver... Você queria que atravessasse um acorde no outro fazendo... Trocou de acorde... Só que aí... Como é que faz isso? Isso é sempre uma questão, né? Tipo... Como é que faz isso? É uma coisa que as pessoas me perguntam muito... E... Quando você internaliza a harmonia... A nota que você tiver... Ela meio que conta... O que que ela está fazendo ali... Mas ela te conta num nível subconsciente... Igual, por exemplo, agora... Que tanto para você... Quanto para as pessoas que estão ouvindo... E que vão ver a gravação... Que estão vendo, né? Que vão ver a gravação... Eu tenho feito muito a experiência... O exemplo de falar assim, ó... Presta atenção na resposta que o teu cérebro vai te dar agora... Quando eu disser isso que eu vou dizer... Mas presta atenção não como que... Você tem que ficar vasculhando o que que é projetando... Não... Ele simplesmente entrega na hora... Sem esforço para você... A imagem daquilo que eu vou dizer... Presta atenção, ó... Piano de cauda rosa... A gente vê o negócio... E por quê? Porque quando você... Ouve... Quando você ouve a palavra... A nossa... A língua portuguesa está tão internalizada para a gente... Que as palavras, elas se traduzem... Em sensações e projeções... Em imagens que a gente criou... A gente sabe o que é um piano... Subconscientemente... A gente sabe o que é a cor rosa... Subconscientemente... Então... Quando fala piano rosa... Vem... Negócio... Mesmo que seja o troço mais esdrúxulo do mundo... Você vê... Porque o seu cérebro te entrega isso... E essa é a resposta... Da mente subconsciente... Agora... Imagina se as notas... Dos acordes... Estiverem nesse mesmo lugar... Você só precisa tocar uma nota... Que... Ela vai meio que se traduzir... Para você o que é... E obviamente... Isso é um treino... Quanto mais você faz... Melhor você fica... Mas... Chega um ponto que você consegue... E aí é muito legal... Né? Quando você consegue... E é totalmente diferente de... Se eu falar... É... Sei lá... Se eu falar... Quanto é... Quarenta e sete... Vezes duzentos e vinte... Todo mundo agora... Sabe que é capaz de resolver essa questão... Mas a resposta não veio... Ele precisou ir para um outro lugar da mente... Que é um lugar da mente... Que geralmente as informações de música estão... E é por isso que o cara não consegue... E aí sente uma frustração enorme... Porque assim... Tipo... Pô... Eu sei um montão de coisa, cara... Mas não rola... O que aconteceu com você... Aconteceu comigo... Aconteceu com o Hugo... Entrevistei ele... É... Ontem... E... É muito interessante... Porque quando você aprende... O porquê... Que o negócio está travado... E você... Realmente faz o que tem que ser feito... Você começa a ver o resultado... Então você percebe... Cara... Não era eu que... Eu pensava isso... Falar... Cara... Bicho... Eu acho que eu não vou conseguir fazer essa parada... Uhum... E aí... Quando você saca esse negócio... Você fala... Cara... É só treinar... É só repetir que dá certo... E outra coisa... Me conta aí mais um pouquinho desse negócio... Que você fez... Você fez... Acho que você fez... Ontem aí... Do Tenderly... Pô bicho... Que onda é aquela? Não entendi... Cortou de novo, cara... Me conta um pouco mais... Sobre esse negócio que você... Me mandou... Acho que ontem... Do Tenderly... Que onda é aquela lá? Oi? Que onda é aquela lá do Tenderly? Você me mandou... Ah, cara... Você reharmonizou a parada... Me conta aí... Sim... Eu tô... Tô tentando trabalhar nela... Já tem uns dias já, cara... Eu tô assistindo muito... Os teus vídeos do YouTube... Que fala sobre... Cord Melody... Harmonia em bloco... Fala sobre as técnicas de reharmonização... E eu tô... Tô fazendo... Tô tocando, cara... Tô indo... Vendo no que dá... Eu gostei da última reharmonização que saiu... Eu achei interessante... Aquelas aulas... Aquelas aulas são exclusivas do curso... Aquilo ali é do curso... É... Que na verdade... Aquilo foi a primeira versão do DNA da improvisação... Que foi ao vivo... E aí eu te mandei... Inclusive eu vou te... É... Inclusive eu vou te mandar o resto... Eu vou te mandar aquela versão... Você tá pegando... Cara, aquilo ali tem um poder do caramba... Aquilo ali tem um poder do caramba... Mas como é que foi aquela onda ali? Você foi pensando naquilo que eu falei? Tipo... De pegar uma nota e... Meio que... Vestir ela de uma outra maneira... Pra ver o resultado? Eu entendi... Você pensou... Como é que você pensou pra reharmonizar aquela... Você pensou assim... Tipo... Tem uma nota aqui... Aquela técnica que eu falo... Você pega uma nota e... Reveste ela de uma outra maneira... Pra ver qual é o resultado... E vai criando por cima? Sim... O... Como eu pensei ali... A primeira... A primeira reharmonização que eu fiz dela... Eu pensei mais nos voicings dos próprios acordes... Depois eu comecei a tentar enxergar cada nota como uma função... Então quando a nota tava fazendo uma passagem... Eu montava um acorde... Um acorde de tensão... Ou um diminuto... Ou um meio diminuto... Ou um acorde alterado... Sem me ligar muito se ele tinha relação com a harmonia ou não... Então a única coisa que eu tava tentando fazer o máximo possível... Era ter uma ligação ou de baixo... Que o baixo fizesse... Ele tivesse uma... Uma coesão, né? Seja se ele fosse subindo cromaticamente... Ou descendo cromaticamente... Ou em quartas... E o resto foi tensão... Foi tensão... Pegar a melodia na ponta sempre... E... Sei lá... Eu fui colocando os acordes e foi dando certo... Pensando em inversão de acordes da menor melódica... Sabe? De acorde menor 6... De acorde alterado... Eu coloquei bastante acorde com pinta aumentada... Porque eu acho muito bonito o som... Então... E aí eu fui embora, cara... Show de bola... É... Rodrigo, você... Fala... Ouvi bastante referência de outros sons, né? Pra ter um som na minha mente... Pra ter um som na minha mente... Pra chegar em casa... Tentar reproduzir aquele som da minha maneira... Ou com outro baixo... Ou com outra inversão... Mas eu tava... É... Absorvendo o vocabulário de som o tempo todo... É... Tem que ouvir... Eu... Tem que ouvir um disco por dia... Tem que ouvir um disco por dia... Pelo menos... É... Sei lá... Durante um ano... Você tem que fazer isso na vida... O ideal é continuar fazendo... Mas pelo menos... Durante um ano... Você tem que fazer isso na vida... Porque é aquela coisa... Um ano da tua vida vai passar... Quer você queira ou não... Então que passe... Com você ouvindo o disco... Né? É... Verdade... Cara... Se você for parar pra pensar... Imagina... É... Se um cara ouve... Dois discos por dia... Vai... E como é que o cara faz pra fazer isso? Sei lá... Às vezes ele tem um trajeto de casa pro trabalho... Você trabalha perto da tua casa ou longe? Trabalho perto... Você trabalha perto... Tem gente que trabalha longe... Eu já... Eu já morei... Não sei se você conhece... Mas eu já morei em Niterói... E trabalhava no Rio... Então... Ou eu pegava ponte... Todo dia... Ou eu pegava barca... Em suma... É muito tempo... Gasta-se muito tempo... E... Se você aproveita esse tempo... Pra ouvir... Pô... Cara... Dá pra ouvir muita coisa... Depois de um ano... Tu ouviu muita coisa... Né? Cara... Eu ouviu te falar que... Eu moro perto da minha casa... Mas... Ou eu moro perto da minha casa... Não... Eu moro na minha casa... Eu trabalho perto da minha casa... É... E o trajeto... Todo dia... Eu ouço pelo menos... Uma música diferente indo... E uma música diferente voltando... E no almoço... Às vezes eu nem venho pra casa... Eu fico lá... Ou eu tô ouvindo um álbum... Ou eu tô estudando... Uhum... Às vezes eu nem venho embora... Eu entro lá... Isso é uma coisa legal... Né? Né, Rodrigo? Porque você... Não é... Você não trabalha com... Profissionalmente com música... Né? Não... Mas mesmo assim... Você tá fazendo e deu certo... Entendeu? Isso é uma coisa que passa na cabeça das pessoas... Tipo... Pô... Mas eu não tenho tempo... É... Pra fazer... Entende? É... Porque eu trabalho com outra coisa... Só que eu acho que assim... Cara... Se você ama música... Você vai fazer... Eu acho que isso aí, cara... É... Negócio do tempo... É uma questão de prioridade... Uma questão de você... Escolher realmente... Aquilo que você quer fazer na sua vida... Eu vi um cara uma vez... Falando um negócio muito interessante... Que ele falou... Cara... A gente tem dois tipos de atividade... Uma atividade que é pra secar gelo... E outra atividade realmente produtiva... Como assim? Atividade de secar gelo... É... São as coisas que você tem que fazer... Que... Meio que não te levam a lugar nenhum... Mas que você tem que fazer... Tipo... Lavar a louça... Pô... Tu não vai conquistar... As coisas que você quer na vida... Porque você tem que lavar a louça... Porque tem que lavar a louça... Né? Você tem que... Né? Você tem que ir de casa pro trabalho... Porque você tem que ir de casa pro trabalho... Mas isso não é uma coisa que vai... É um tempo... Que você gasta na tua vida... Né? Igual no meu caso lá... Eu morava em Niterói... E trabalhava... No Rio... Né? E eu atendia no Rio... Um domicílio... Então eu atendia... Uma hora eu tava na Barra... Outra hora eu tava em São Conrado... Em suma... Eu andava muito... E... Esse tempo... Era um tempo que... Era pra secar gelo... Eu só... Eu tinha que... Não era um tempo que dava pra criar nada... Pra produzir nada... Né? Só que ao mesmo tempo a gente tem um outra... Uma outra atividade... E essa aqui é muito importante na nossa vida... Que é a atividade produtiva... Que é aquilo que você... É... Tá dando mais um passo... Em direção ao teu objetivo... Aos teus... Teus planos... Teus sonhos... Teus metas... E... Essa... Essa atividade... Ela é extremamente importante... Às vezes a vida vai engolindo a gente... E a gente vai deixando esses... Essas atividades produtivas de lado... E isso a longo prazo... É terrível... Porque gera frustração... Gera uma série de problemas... Então eu acho que... Tem gente que é do futebol... Tem gente que é do não sei o que... Tem gente que é da música... Entende? E tem que... A gente tem que aprender a valorizar aquilo que... Que a gente ama... E não deixar pra depois... Porque quando é que é depois? Né? É verdade... Depois é... Se você deixar pra depois... Amanhã é nunca... Isso é meu pensamento... Amanhã é nunca... Tem que fazer agora mesmo... Cara... É um negócio... É um negócio... Assim... Porque... Se for parar pra... Pra analisar... Todo mundo que já tem uma família constituída... Se for... Se for pesar... Na verdade não tem tempo... Né? Então a gente tem que criar o tempo pra fazer... Dias que eu tenho... Meus afazeres já à noite programados... Que eu não tenho como pegar na guitarra... Eu venho pra casa... E eu não almoço... Eu toco a guitarra... Mas eu não deixo de fazer... Não tem... Não tem como... Cara... Eu não passo um dia sem pegar nela... E nem que seja tocar um dó maior... Não tem como... Não faço isso... Já fiz muito... Já de tipo... Vai postergando... 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 Já não tava tendo resultado antes mesmo... Então eu não... Mas agora como tá... Com o resultado que dá... Cara... Entendeu? Um dia sem tocar uma matriz... Um dia sem tocar um solo... O solo que eu tirei... Um dia sem fazer o estudo... Não... Não passa... Não passa... Ó... Deixa eu conversar com você... Sobre os estudos... Que você falou... Os estudos... Quando a gente fala dos solos... É importante porque eles vão meio que dando a coerência pro teu solo, né? Você fala... Ih, que legal, cara... Eu nunca tinha parado pra pensar nisso... É... Eu nunca tinha parado pra pensar em conectar dessa maneira como ele fez... Então o solo ele meio que vai abastecendo a sua criatividade... De como fazer de uma maneira diferente... Porque é um outro cara que tem muito mais experiência que você... Que vai tirar um solo... Se já quer gastar tempo em tirar um solo... Vamos tirar o solo do Ernst Gondler, né? Vamos tirar o solo do Bill Evans, né? Vamos tirar o solo de um gênio... Que eu vou aprender com esse cara... É literalmente entrar na alma do cara por um tempo... Isso tem um valor muito grande... E eles ensinam muito... Os solos ensinam muito porque... Eles te mostram essas maneiras diferentes que... Não tava óbvio pra você... Muita coisa que eu aprendi... Foi tirando o solo e aí eu olhando pro solo e falando... Cara, por que... Por que eu nunca pensei em fazer isso? Que maneiro esse negócio... E tem sempre no solo uns pedaços... Mais especiais, né? Acontece contigo também? Tipo, tem um... Você olha e fala assim... Cara, esse pedaço aqui é muito bom... Isso aqui eu vou fazer... Em tudo quanto é tom... O ideal é a gente... Dissecar o solo e tirar o máximo dali... Mas tem sempre ideias mais importantes... Que a gente gosta mais, né? Que a gente se apega mais àquelas ideias... Fala... Cara, isso aqui que ele fez... É muito legal... E aí você pega aquilo e transporta... E faz... Só que... O que acontece às vezes é... Se você não sabe o que o cara... Como o cara pensou... Você vai transportar o quê? Né? E aí... Nisso... Os estudos... Eles ajudam muito... Porque eles meio que vão moldando a tua mão... Como é que é a experiência dos estudos aí? Como é que tá sendo? O negócio de estudar... De treinar os estudos? Cara, o estudo... Ele é da hora... Porque eu gostei muito... Quando eu comecei a pegar o... Eu nem sabia na verdade que tinha os estudos, né? Pra mim era só matriz... Internalização de harmonia... Quando você passou o primeiro estudo... Meio que deu um... Expandiu a minha mente assim... Caramba, que da hora... Porque querendo ou não... O estudo ele parece um solo, entre aspas, né? Ele parece... Parece um solo... Ele vai até uma extinção do instrumento... E ele volta... E eu já conseguia fazer as conexões das matrizes e do mapeamento... Só que o estudo ele deu como se fosse um... Em uma região... Vou dar um exemplo assim... Em uma região eu criei um caráter melódico pra mim... Que... Não que eu sempre repito ele... Mas ele sempre tá ali... Por baixo dos panos... Tudo que acontece naquela região... De acordo com aquele acorde... Com aquela inversão do acorde... Meio que o estudo tá escondido ali... Tá dentro ali... Eu giro em torno daquilo... E é legal porque o estudo ele... Me fez andar... Pra frente e pra trás do braço da guitarra com fluência... Entendeu? E a todo momento enxergando onde tava o... O início de cada matriz... Onde tava o fragmento do meio da matriz... Onde tava o finalzinho da matriz... Como que eu tinha que movimentar... A ordem dos dedos pra avançar pra parte da frente... Como que eu ia fazer pra voltar pra parte de trás... Etc e tal... Então isso deu uma fluência de movimentar entre os desenhos... Entendeu? De sair de uma posição e ir pra outra... Sem pensar em escala... Apenas enxergando as inversões das cinco posições... E as conexões das matrizes... Do mapeamento das matrizes... O resultado disso... É muito legal que é tipo... Você vê... Frases acontecendo num... De uma maneira mais horizontal, né? Tipo... Você sabe andar... Você sabe transitar... No braço da guitarra fluentemente... Você consegue... E mesmo se o negócio começa num lugar e vai pro outro... No meio do caminho... Tipo... Você fez um A que é... Dó... Sétima maior... E lá bemol com sétima maior... Né? Aí você tá tocando um negócio... É legal que você começa a tocar... Tipo... Dó... No meio do caminho vira lá bemol... E você continua... Né? Isso é que é legal de fazer... De saber que... Pô... Em qualquer lugar que eu tiver... Eu vou me virar... Vai ser legal... Né? E assim... Trave... Existe sempre... Afinal de contas... A gente tá improvisando... Igual aqui... A gente tá conversando... A gente pode se enrolar... Se gaguejar... É normal... Faz parte... Afinal de contas... A beleza da improvisação é isso... É saber que tá criando na hora... Só que... O que não pode... É o cara travar... Né? Eu lembro que eu fui... Falar um troço lá em Sueco... Lá com a mulher... Na época que eu morava na Suécia... Eu fui dar um admitido... Achei que... Achei que já... Já tava... Já tava podendo... Né? Fui fazer uma compra lá... Comprar um trem lá... Que eu esqueci o que era... Era um... Uma verdura... Aí igual um besta... Eu fui na internet... Escrevi... É... O negócio em Sueco... Eu falei... Hoje eu... É hoje que eu falo... Sueco... Falei o negócio... A mulher respondeu outro negócio... Aí já era... Casa caiu... A gente não sabia mais o que fala... Só sabia falar aquele negócio... Será? Acho que era brócolis... Nem lembro mais... Mas aí acho que ela deve ter falado... Né? Um negócio de tipo... Ó... Tem esse brócolis aqui... Mas aqui... Você quer desse ou daquele? Porque ele tá mais verdinho... Porque ele chegou ontem... Tá mais fresquinho... E aí? Aí não tem conversa... Não tem... Não tem mais papo, cara... É mais ou menos a mesma coisa... Então... A gente... É... Quando a gente conversa... A gente pode gaguejar... Pode... Opa! Não, pera aí... Repetir... Normal isso... Faz parte da fluência de uma língua... De uma... Né? E a improvisação é a... A música é uma outra língua... É falar a língua da música... Quando você tá improvisando... E sabe... E sabe uma outra coisa que mudou também... Que é um ponto muito legal... Que como o estudo ele meio que parece um solo, né? Vou chamar... Não é um solo... Mas eu vou chamar assim... É um solo... É um solo... Ele tem som... Ele tem som, né? Você tipo... Decora os movimentos melódicos... E aí quando eu... Quando eu toco alguma coisa que tem mudança de... Mudança de tonalidade... E eu passo por uma nota... Parece que o som do estudo partindo daquela nota... Naquele outro tom... Já tá meio que engatado... Aí eu faço... Nem que seja um pedacinho do estudo... Aí minha mão reconhece o campo... Bom... Eu tô aqui... Agora eu tô nessa posição... E aí vai embora... E aí quando eu volto pra tonalidade... A nota passa... Tipo... Sei lá... Passa por uma terça... Eu já sei que partindo da terça... Tem aquele movimento melódico... Que eu aprendi no estudo... E aí eu faço aquele movimento... Em cima daquilo saem outras coisas... E sai... A aproximação cromática... Que é... Passei pelos estudos cromáticos... Etc e tal... Muito show de bola, cara... É muito legal... Por que eu ia te falar... Você tava falando disso... Eu ia te fazer uma pergunta... Ah... Acontece contigo? Que acontece comigo... Tipo... Isso aí você tá falando... De que você tá tocando um lugar... E aí toca uma nota... Você sabe que aquilo ali é uma terça... E aquilo engata em outra ideia... Que você já estudou... Mas... Comigo, por exemplo... Acontece de... Depois que eu executei... É que vem... Conscientemente... Tipo... Pô... Aquilo é aquilo... Mas já aconteceu... É... Pô... Com certeza... Não é... Isso acontece a maior parte do tempo... É... Não é tipo... Pensar assim... Ah... Agora... Peraí... Qual é o acorde... Sabe aquela... Aquela mente... De... Qual é o acorde... Ah... Ela bemol... O que eu faço... Meu Deus... Aí vou tentar fazer aquele... Não... Não é isso... É o contrário... É tipo... Você tá tocando... E... Ih... Saiu um negócio... Ih... Que legal... É aquilo... Depois que vem atuando... Que é aquilo... Às vezes... Às vezes saiu uma sobreposição de arpejo... Sem querer... É... Sem querer... E você não pensou em... Você não pensou em fazer uma sobreposição de arpejo... A posição de arpejo saiu por causa do som... Só depois que tu fala... Caraca... Aqui eu fiz uma sobreposição de arpejo... Depois você se analisa, né... O que... O que que aconteceu ali... Mas... Eu não pensei... Esse que é o mais da hora... É não pensar... Tipo... Peraí... Tá chegando lá bemol... Eu já tenho que preparar o que eu vou fazer no lá bemol... É... Não... Vai sair alguma coisa... É por isso que eu falo desse negócio de improvisar sem pensar em escala... Mas assim... É sem pensar em escala... Mas na verdade é sem pensar, né... Sem pensar em escala... Sem pensar em... Sei lá... Em arpejo... Essas coisas elas vêm... Elas vêm à tona... É... Né... Eu falo sem pensar em escala... Pra não ficar falando toda vez... Senão eu vou ter que me comunicar falando... Sem pensar em escala... Sem pensar em arpejo... Sem pensar... Sem pensar aquilo... As coisas meio que acontecem... E isso... É legal por quê? Porque quando o cara... Tá naquele ponto... Em que ele tem que ficar pensando... Pra tocar um negócio... Pô... Ele tá na contramão da improvisação... Porque é o contrário... E assim... Quando a gente vê os caras tocando... Eu percebo isso muito no West... Quando você vê a gravação... Tipo... Você fala... Caraca... O cara fez um negócio... Tem uma frase que ele faz no... Round Midnight... Que ele faz... Que ele faz... Tipo... Rindo... Assim... Sabe... É tipo... Muito fácil pra ele... É muito... É muito... E a sensação que eu tenho... Eu já vi isso acontecendo com ele... Acontecendo com o Keith Jarrett... Em gravação... Assim... Você vê... Tipo... Às vezes o cara faz um negócio... Tipo... Aí depois disso... Ele dá uma risadinha... Tipo... Caraca... Que maneiro que saiu... Se surpreendeu... Ele se surpreendendo com ele mesmo... Porque é mais ou menos isso que acontece... Que tipo... Ih cara... Que legal isso aqui... Né... Maneiro que saiu... É... E isso... É andar na... Na... Na mão certa... É... Na improvisação... Que é o quê? É... Falar... Vamos dizer assim... Falar a língua do cérebro... Que é... Pô... O cérebro quer que você use essa parte aqui... Que é o sistema 1... Né... Tem vários nomes... Vamos falar de mente subconsciente... Mente subconsciente... É aqui que a parada funciona... Não é aqui que você usa... Também para falar a sua língua... Né... É aqui que você usa para dirigir teu carro... É aqui... Aham... Agora... Se o cara fica na mente consciente... Aí está na contramão... Então... Quando as pessoas falam assim... Ah... As matrizes... Muitas pessoas falam isso... Isso... Eu tento... Eu sempre falo isso... Para deixar claro... Que eu não estou... Eu não quero só te ensinar... Uma frase... Eu quero te ensinar a pensar o negócio... Eu quero te ensinar... Mais do que pensar o negócio... É sentir o negócio... Entendeu? É sentir o negócio... É fazer isso ficar natural... É... E isso... É uma combinação de técnicas... Não é um negócio tipo... Pegar uma frase... Se você pega uma frase... Na hora que você for... Tocar na próxima vez... Se tiver na guia que for tocar... Você vai tentar usar a frase que eu te ensinei... E não vai rolar... Por quê? Porque você está na contraria... Não... Você vai tentar... Aí você vai... Aqui dentro... Está ao contrário... Tipo... Na cabeça do cara que consegue... Está tipo... Ele está lá tocando... E de repente... Ih... Legal... Saiu... Que maneiro... Que saiu essa frase... Agora... O outro cara não... Ele vai fazer... E vai ficar... Ih... Cara... Aquela frase... Agora... Deixa eu tentar... Acabou... Perdeu... Passou o acorde... E não fez nada... Né? Então é mais ou menos isso... O improvisar... Sem pensar em escala... É libertador... Por causa disso... Porque você começa... A criar... A partir do som... Eu via... O Hermeto tocando... Eu falava... Meu Deus do céu... Cara... Sabe... Aquelas coisas... Outside... Que negócio... Como é que o cara... Como é que ele pensou isso? Eu via também... O solo do... Do Coltrane... No Giant Steps... Eu falava... Cara... Eu ficava imaginando... Isso me deixava muito mal... Assim... Porque eu ficava imaginando... O que o cara... Estava pensando a parada... Aham... Estava calculando na hora... Cara... Ele... O cérebro dele é diferente do meu... Porque... Eu não consigo fazer isso... Para mim é impossível... Eu acho que eu nunca vou chegar... No nível de... Realmente entender... Não... Agora aqui o acorde... A escala... Não sei o que... Não... Não está acontecendo isso... Na cabeça dele... Tipo... Ele resolveu essa parada antes... E agora ali está... Vindo à tona... Um monte de coisa... Que ele é capaz... De reproduzir naquilo... Inclusive... Eu estava até para te falar isso... E vou te falar até aqui... Ao vivo mesmo... Eu vou começar a... Te sugerir de você entrar no... No Giant Steps... Que é um desafio... É um desafio... É pesado... É pesado demais... Tu vai conseguir... Você vai ver se não vai conseguir... Está arriscado... Você... Você só precisa... Treinar... Vou te falar o que você precisa... Você... Isso é legal... Porque quando a gente conhece o aluno... Tem o suporte... E aí... Facilita muito a vida... Porque a música tem esse negócio... O cara... Por exemplo... Ele me diz uma coisa... Num comentário... Só que eu não sei... Eu não conheço ele... Musicalmente... Você... Eu conheço musicalmente... Eu sei... Já... Meio que eu fiz um... Eu tenho um relatório... Sabe... Igual um médico... E sabe o que é... Eu sei o que você precisa... Eu sei o que você já conquistou... É muito legal... Esse trabalho... Esse trabalho... Com o suporte... Por isso que eu falo... O suporte... Se bobear... Ele vale mais que o curso... Eu acho... É... Obviamente que tem que ter o curso... Para você... Para eu conseguir conversar com você... Sobre... E... O curso é assim... É o remédio... Entende? É tipo... O médico... O suporte é... Você ir ao médico... Só que aí você vai ao médico... O cara diz... Beleza... Vai lá na farmácia... Compra isso... 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 E toma assim... Assim... Assado... Só que aí depois... Você tem que ir lá na farmácia... Aí você não está mais com o médico... Você vai lá... E pega o que você precisa... Né... E o curso... É tipo a farmácia... Você... Mas o suporte... É... A consulta... Você fala... Ó... Fiz isso... E agora? Deixa eu ver... Deixa eu analisar... Grava o vídeo... Aí que você grava o vídeo... Beleza... Então agora você vai lá... E faz isso... 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 Então voltando ao Giant Steps... O que você precisa... O que falta para você tocar no Giant Steps... Só... Você só precisa se acostumar com a troca de tonalidade... Você só vai treinar... Sabe aquele exercício que eu faço de... Toca a nota e ressignifica ela como terça... Como quinta... Sem cantar... Sem cantar... Sem passar... É difícil... É difícil... Então você... Você vai treinar isso... E quando isso estiver fácil para você... É... Você vai tocar no Giant Steps... Porque a sua mão já sabe tocar no Giant Steps... Se Giant Steps fosse... Modulação de Dó para Sol... Você tocava hoje... Mas como é Dó para... É... Perdão... Si para Mi Bemol e para Sol... O cara já colocou de propósito... Em tonalidades que não conversam... Então você tem que... Abrir a sua... A sua escuta para isso... Mas... Quando você... Fizer... Quando aquele negócio de... Eu tocar uma nota... E você fala... Quando você falar assim... Tocar uma nota... Fala assim... Essa nota agora... É terça para mim... Quando você falar... É terça... Eu quero ela como terça maior... E o acorde pintar para você... Igual eu falo... É... Brasília amarela... E aparece para você... E se eu falar... Brasília é capital do Brasil... Virou outra coisa... Porque a mente subconsciente... Entrega tudo na velocidade da luz... Em comparação... A mente consciente... Quando isso aqui fizer... Tá... Sol... Eu falar assim... É... Terça maior para você... E o acorde construiu... E quando eu falar assim... Agora... Quinta... Ué... Tem que tocar a nota certa... Pronto... Já virou quinta... E se eu falar... Sétima maior... Em suma... Quando isso aqui estiver... Num nível que você não precisar nem cantar... E você está... Já fazendo o treino... Isso vai chegar para você... Eu acredito que... Daqui a pouco... Quando isso chegar para você... É só você... Tocar... O Giant Step... O Giant Steps... Bem lento... Que você vai... Você vai improvisar... E você vai fazer uns negócios... Eu estou falando... Por que aconteceu comigo... Eu nunca achei que eu fosse improvisar... No Giant Steps... Na minha vida... Você vai tocar... E você vai ficar... Olhando para a tua mão assim... Tipo... Pô bicho... Que louco... O que está acontecendo? Estou falando para você... Estou falando... Sabe o que aconteceu... Com All The Things You Are? Com você? Vai acontecer com o Giant Steps... Quando você resolver... Essa parada aqui... Sabe qual é o mais louco... De tudo isso? É que... Eu já... Consigo fazer frases... Em cima... Do acorde menor... Do meio diminuto... Com nona maior... Do locro... Com nona maior... E do alterado... E eu ainda... E eu ainda estou no mixolídio... Do... Campo harmônico maior mesmo... Do grau... Campo harmônico maior... Porque internalizar a harmonia... É o poder... Porque ela te entrega... Resultados... Outras coisas... Porque... Como dizia... O mestre... Pete Martino... Todo acorde é menor... Então... Se todo acorde é menor... Todo acorde é maior... Então... Se você... Focar no maior... E der a profundidade... Que é o que a sua mente está... Esperando... De você... Ela te entrega o resto... Porque é tudo igual... Se você for parar para pensar... Você faz... Vamos... Vamos lá... Assim... Vamos... Quebrar o... Chutar o pau da barraca... Da teoria aqui agora... Se a gente for parar para pensar assim... Dó maior... É igual a Lá menor... Que é igual a... Fá sustenido meio diminuto... Ponto... Que é igual a Ré... Suís... Ré 749... Ré 7... Suís 4... Sei lá... Como você prefere cifrar isso... É tudo igual... Então se um... Está... Num nível subconsciente... A ponto de você acessar ele... Dessa maneira... Os outros... Os outros vão resolvendo também... Cara... Então tu começa a ouvir... Espera... Por quê? Porque você está somando isso... Com banho de som... Você está ouvindo os discos... Você está fazendo o método... Então... Você ouve os discos... E lá no disco... Não tem só a corda maior... Porque o cara está tocando tudo... Então ele faz os negócios... Só que o teu ouvido... A tua escuta... Está... Está absorvendo... Você está... Você ligou... O... O botãozinho... Absorver... Aí o cara toca... Meio que você vai... Fazendo essa... Você entra nessa... Nesse... Nesse campo de... Absorção exponencial... Tipo... Você estava ouvindo uma parada... E não absorvia nada... Você está treinando... O teu ouvido... A absorver o acorde maior... E o acorde maior... É igual ao menor... Que é igual ao meio diminuto... Que é igual ao não sei o que... Que acontece isso... O Pat Martino... Só improvisava com o acorde menor... E aí você vai ouvindo as gravações... E o negócio vai entrando... Aí quando vem um acorde meio diminuto... Um acorde não sei o que... Você toca... Porque você não está mais querendo... Você não está mais querendo... Tocar alguma coisa... Num acorde meio diminuto... Entende? Que o Jim Hall falava... Não tente tocar algo... Se você tentar... Não vai dar certo... Você vai... Ah agora... Ré meio diminuto... Deixa eu tentar um negócio... Não... A sua mão tem que estar pronta... Para executar aquilo... É uma resposta... É uma conversa... Sua com som... Tipo... Veio o acorde... Você sentiu o som... E você executa... Coisas que você consegue... Você expressa... Aquele ambiente... Daquele acorde... Com melodias... Né? É isso... Você é capaz de... De comentar... Aquele acorde... Aquele som... Que na verdade é um som... Tudo é um som... O acorde é um som... A escala é um som... Se você tocar a escala... Todas as notas ao mesmo tempo... Você tem um som... Se for... Sei lá... A escala alterada... Você toca todas as notas ao mesmo tempo... Aquilo ali é o som da alterada... Aquilo tem que estar na tua cabeça... Senão você não toca a escala... Não é saber a digitação... Saber o shape... Nada disso... Obviamente... Essas coisas são importantes... Por causa de memória muscular... Claro... Muscular... Eu... Eu... Eu consigo fazer... Eu tenho... Essas escalas internalizadas... Eu consigo improvisar isso na guitarra... Mas eu não consigo pegar uma flauta agora... E tocar... Por quê? Porque a parte mecânica eu não tenho... Então eu não consigo... O som... A ideia pode estar aqui... Tipo... O cara tocou o acorde... Eu imagino... Como eu poderia fazer uma frase... Mas eu não consigo acessar ali... Então é óbvio... Que você precisa treinar... Os shapes das coisas... Só que só isso... Não te leva a lugar nenhum... Definitivamente... É... É... É legal porque... O dia que acabou a mentoria lá... Que você... Me passou... Foi logo que você me passou... O mixolídeo, o cromático... E os dois solos pra tirar... Uhum... A primeira mentoria nossa... É... Quando acabou a aula... Eu lembro que eu cheguei aqui na sala... Eu falei... Cara, ele tá maluco... Ele ficou louco... Como que ele... Eu tô... Acabei de sair do Lídio... Ele tá falando pra eu tirar o solo do Pet Martino... Não tem condições... Não vou conseguir... Aí eu falei... Vou ouvir o do Wes... Pra ver se o do Wes é um pouco mais simples... Aí eu ouvi o solo do Wes... Aí eu fiquei pensando... Falei... Cara... Ele tá mandando tirar dois solos... Eu não faço a mínima ideia de como tirar esse solo... Aí eu falei... Vou tentar, né... Pelo menos... Aí quando eu comecei a tirar... Eu falei... Caraca, que da hora... Tô conseguindo tirar as coisas... É... É porque assim... Ouvir... É... Você até... Já conseguia... Ouvir as coisas... E se fosse antes... Você ia conseguir tirar o solo... Mas talvez ia demorar muito... E você ia tirar o solo... E não ia... O solo não ia se... Auto-explicar na sua frente... Assim... Uhum... Entendeu? Na sua cara... O negócio... Na tua... Na tua cara... O negócio mostra... Olha só quem eu sou... Eu tava aqui o tempo todo... Você não tava vendo... Você fala... Bicho... Que isso... Eu até pensei... Eu até pensei... Eu falei... Pô... Ele podia ter me passado... All of me... Que... Acorde menor... Acorde maior... E acorde maior com sétima... Dominante... É uma música mais simples... Mas ele passou... This of fine roses... Eu não... Sei lá... Cara... Eu acho que não vai dar bom não... Eu tive... De verdade... Eu desacreditei... Cara... Que eu ia conseguir... Falei... Meu... Tinha tanta música mais simples... De... De cadência harmônica... Por que que ele passou logo essa? E o solo do Petty Martino não é fácil não... É muita nota... Depois a galera aí que quiser... Confere... Days of wine and roses... Tá... Days... Pra quem não tem costume de inglês... D-A-Y-S-D-I-S-O-V-O-F-W-I-N-S... Se você escrever isso aqui... Já penta... Bota isso aqui... Escreve... Petty Martino... Vem a gravação... E depois escreve... Wes... W-E-S... Mont... Escreve assim que o YouTube... Já te conta o resto da... Como é que escreve... Vai lá e ouve esses caras... Tocando essa música... Você vai ver qual é o solo... Que a gente tá falando... Né... O solo do Wes... Que você tirou em um dia, né... É... De meia... É isso, cara... Ó... Eu consigo... Prometer com esse método... Eu consigo prometer... Simplificar as coisas... Que são muito difíceis de compreender... Eu consigo prometer... Velocidade... Mas eu não consigo prometer... Que vai ser fácil... Você vai ter que... Abrir mão de... De... Coisas que você faz... Às vezes de assistir um futebol... De assistir um não sei o que... Né... Que... E pra você focar nisso aqui... Pra você se dedicar... Pessoas que estão interessadas em entrar no... No DNA... Você vai ter que abrir mão... Porque você... Não adianta... O DNA não é um... Não é uma mágica... Que tu entra lá e o negócio meio que se resolve... Não adianta... Você tem que seguir o passo a passo... Mas se você fizer... Não vai ser fácil... Você vai sentir resistência... Depende também do nível de cada um... Tem gente que... Vai precisar ficar mais tempo em algumas coisas... Mas... E outras pessoas já estão meio que... A parte teórica está resolvida... Então o negócio decola... Quem não tem a parte teórica... Vai ter lá... A biblioteca resolve... Em suma... Mas... Uma coisa é certa... Eu... Eu consigo te... Eu consigo te... Eu consigo tornar... A linguagem do jazz... A linguagem da improvisação com o DNA... Algo mais simples... E com certeza... Definitivamente mais rápido... De você adquirir... Mais fácil não é... Tem que ter... Tem que querer, né? A verdade é essa... O cara tem que querer... Grande abraço... Rodrigo, obrigado... Mais uma vez... Prazer em falar... Falar contigo... Muito bom esse papo aí... Com certeza... Vai clarear muita coisa... Para muita gente... Valeu, tá? Valeu, Tiago... Boa noite... Grande abraço... Boa noite, irmão... Boa noite...